Olá, tudo bom? É um prazer ter você aqui. Certamente, se você está assistindo esse vídeo, é porque você adquiriu o curso de tesouraria. Deixa eu falar um pouquinho sobre mim, sobre a pessoa que idealizou este projeto. Eu sou o Paulo César Nogueira, eu sou consultor e contador há 21 anos. Já trabalhei para muitas empresas nacionais e também empresas estrangeiras, como o caso da Toshiba do Brasil, da Variglog. E por mais ou menos 15 anos, amigos meus, líderes espirituais, pastores, presidentes de associações, têm me solicitado auxílio-ajuda no cotidiano da administração financeira da instituição, ou igreja, ou até mesmo uma associação. Foi aí que eu idealizei este projeto, que é um curso para tesouraria. E neste curso está empenhado, empregado, todo o meu conhecimento, todo o meu know-how, de 21 anos como consultor e contador. E este é apenas o primeiro volume. O primeiro volume eu estou tratando bastante da parte teórica, para que você que é um tesoureiro, você que é um líder espiritual, você que é um presidente de uma associação, para você ter a ideia da importância e o que é uma tesouraria. Haja visto que muitos líderes espirituais, tratando-se de igreja, não conhecem o pormenor, não sabem a profundidade que há neste departamento dentro da igreja. Ele não é apenas um departamento onde você conta dinheiro, sabe quanto entrou e sabe quanto saiu, e no que vai ser gasto. Ele está muito além e até de acordo com a lei que determina e estabelece o regimento nacional das entidades sem fins econômicos. Mas eu quero aqui te trazer as boas-vindas, agradecer você por esta aquisição, porque nós fizemos até um preço bem risório, que é para levar o máximo de conhecimento que eu puder, a todo mundo. Então, boa leitura, bom curso, você vai receber diversos e-mails, na qual você vai estar se inscrevendo numa comunidade que nós temos para tratar do assunto deste e-book, você vai ter aí as minhas redes sociais, os meus contatos para entrar em contato comigo, no momento que você precisar, para nós elucidarmos tudo aquilo que ainda te restar como dúvida. Tudo bem? Fique com Deus e até o próximo vídeo.